Música Senhor, crianças, hoje a tia Bia veio aqui fazer esse vídeo pra matar um pouquinho a saudade de vocês. Eu tô com muita, muita, muita saudade das minhas crianças, dos meus alunos. E a tia Bia quer contar uma historinha pra vocês hoje, tá bom? Mas antes, eu gostaria de convidar vocês pra nós orarmos, né? Agradecendo a Deus por este momento. Então, eu quero que todos vocês aí curvem as cabecinhas de vocês, fechem os olhinhos pra gente falar com o Senhor, tá bom? Eu tenho aqui, ó, os nossos amiguinhos, né? As crianças lá da igreja já conhecem, né? Os nossos amiguinhos que vão nos acompanhar na oração, tá bom? Então, vamos lá, feche os seus olhinhos aí. Vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus, muito obrigada por este dia maravilhoso, onde podemos contemplar a beleza da Tua santidade, Senhor. Obrigada pelo seu cuidado conosco, abençoando, Senhor, as nossas famílias e as nossas vidas. E mesmo, meu Deus, em meio a tudo isso que está acontecendo, todo este afastamento que está sendo necessário no momento, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Então, nós te agradecemos por isso. Continue falando conosco, meu Deus. Mesmo em casa, o Senhor pode falar com a gente. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, a tia Bia vai contar uma história pra vocês hoje muito legal. E essa história está aqui, ó, na nossa Bíblia, nossa Bíblia Sagrada. Quem tem sua Bíblia Sagrada, essa história está lá em 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, desculpa, capítulo 5. Lá no capítulo 5, é a história de Namã, tá bom, crianças? Então, vamos lá pra essa deliciosa história. Essa história é uma história muito bonita. E ela fala de perdão. Namã, Namã, ele morava em um palácio. Uma casa muito grande. Olha a casa de Namã, que linda. Uma casa bem grandona. Namã era um homem muito importante. Ele morava em uma cidade muito importante. Então, ele era um grande homem. Ele tinha muitos servos, né, que faziam tudo ali pra ele. Mas havia um probleminha. Vou contar pra vocês. Olha a Namã lá, ó. Este é Namã, o rei Namã. Namã era muito poderoso. Mas ele tinha uma doença. A doença dele se chamava lepra. A lepra é uma doença que dá na pele. E ela sai até os pedaços do corpo da pessoa. Parece ser até engraçado, não é? Mas Namã não achava nada engraçado essa doença. Era uma doença muito triste. Uma doença contagiosa. E que ninguém queria ficar perto da pessoa que tivesse lepra. Então, a pessoa tinha que ficar isolado, sozinho. Aí é muito difícil, né? Mas eu vou contar pra vocês como o Namã recebeu uma ajuda muito especial. Havia uma menininha. Na Bíblia, não falo o nome dela. Mas, essa menininha aqui, ela queria ajudar Namã. E ela não tinha nenhum motivo para ajudar Namã. Sabe por quê? Há algum tempo antes, Namã mandou matar toda a família dela. Acabou com tudo que ela tinha, com a cidade onde ela morava. E levou ela cativa. Levou ela como escrava para trabalhar lá em sua casa. Ela era serva da esposa de Namã. Mas, esta menininha, mesmo assim, ela quis ajudar Namã. Então, um dia ela falou bem assim para a sua senhora. Sua patroa, né? Essa aqui era a esposa de Namã. Na Bíblia também não fala o nome dela. E então, ela pegou e foi falar com a sua patroa. E ela falou bem assim. Oh, minha patroa, eu gostaria muito de ajudar o seu Namã. E eu sei como ele pode receber ajuda. Aí, a patroa dela falou assim. Como? Como que você pode ajudá-lo? E ela falou assim. Ele deve procurar o profeta Eliseu. Ele pode ajudá-lo. E então, a esposa de Namã foi correndo chamar Namã. E então, ela falou com Namã bem assim. Oh, meu esposo. Você deve procurar o profeta Eliseu. Ele poderá te ajudar. E então, Namã pensou e falou assim. Bom, eu não tenho nada a perder. Estou doente. Não custa nada. E então, Namã decidiu procurar o profeta Eliseu. E então, ele pegou o seu veículo. E foi até a casa de Eliseu. A casa de Eliseu era uma casa simples. E aí, o rei pensou assim. O Namã pensou assim. Eu vou até o rei. Eu vou no palácio. Porque eu sou muito importante. Mas, quando ele chegou lá na casa do rei. O rei falou assim. Olha, eu posso fazer muitas coisas. Mas, para te curar, só Deus para fazer isso. E então, veio uma ordem. Falando que Eliseu tinha pedido para o Namã ir lá na casa dele. Então, lá foi ele naquela casa. Chegando lá. O Eliseu não veio receber ele. Não veio nem cumprimentá-lo. E aí, Namã ficou bravo e falou assim. Quem Eliseu pensa que é? Nem aqui veio me atender. E então, Eliseu mandou um servo falar com Namã. Então, o servo de Eliseu foi lá falar com Namã. E Namã, então, ouvindo ele, ele falou bem assim. Namã, você deve ir até o rio Jordão. E aí, Namã não entendeu nada. Porque o rio Jordão, né? Vamos ver como era esse rio. Olha o rio Jordão. O rio Jordão era um rio sujo. Tinha muitas coisas dentro desse rio. Não era um rio limpinho. E então, Namã pensou assim. Eu? Neste rio? Que Deus tem para mim neste rio? Eu sou tão importante. Deus não tem nada para mim nesse rio, não. E então, o servo de Eliseu disse bem assim. Namã, você deve dar sete mergulhos no rio Jordão. Namã falou assim. Eu vou embora. Eu não vou entrar nesse rio sujo, não. E então, Namã queria ir embora. E aí, o servo falou assim. Você deve fazer isto para ser curado. Deus queria curar não apenas as lepras. As doenças que ele tinha aqui na pele. Essas manchinhas vermelhas que soltavam a pele. Deus queria curar o coração de Namã. Mostrando que ali naquele lugar tão imundo. Que ele nem esperava que um rei, um homem tão importante poderia entrar naquele lugar. Deus estava querendo quebrar o orgulho dele, não é mesmo? Então, Namã meio contrariado, meio desconfiado. Decidiu arriscar, né? E então, ele entrou no rio. E aí, ele mergulhou uma vez. E nada aconteceu. Ele continuava leproso. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Cinco vezes. E nada acontecia. Seis vezes. E agora, chegou a hora dele mergulhar a sétima vez. Então, ele foi e deu um mergulho naquele rio. E ele já pensou assim, agora é a minha última chance. Agora que eu preciso conseguir fazer isso. E então, Namã mergulhou mais uma vez naquele rio. E Namã saiu de lá curado. Namã saiu de lá sem nenhuma manchinha. Curado mesmo daquela lepra. Olha pra vocês verem. Era um rio sujo, não é mesmo? Não era um rio totalmente limpinho. Tinha muita sujeira aqui dentro. Mas Namã saiu de lá curado. E algum tempo depois, Deus enviaria um outro servo. Assim como ele enviou esta menina que perdoou Namã. E através dela, Namã, pôde ser curado. Assim, o nosso Deus enviou seu filho, Jesus. Que morreu por nós naquela cruz. Para perdoar os nossos pecados. Porque assim como Namã tinha essas lepras aqui. Tanto por fora, como no seu coraçãozinho. Nós também éramos assim. Por causa do pecado. E agora, através do sacrifício do nosso Jesus. Nós podemos ser limpos. Nós podemos ser lavados, né? Pelo sangue de Jesus. Não por aquela água suja como Namã teve que passar o processo. Mas nós fomos restaurados através do sangue de Jesus. Amém, crianças? Então, essa é uma história muito linda. Onde fala do perdão. Que esta menininha perdoou. E Jesus também perdoa os nossos pecados. Amém, crianças? Então, essa é a historinha que eu deixo para vocês hoje. A Tia Bia está com muita saudade de vocês. Tá bom? Um beijo para cada um no coração de vocês. Das minhas crianças. De cada uma. De todas as crianças da igreja. A Tia Bia ama muito vocês. Tá? E que vocês continuem aí na casa de vocês. Agora, neste momento de quarentena. Onde nós não podemos sair. As crianças não podem ficar ali na salinha. Por causa da aglomeração. Todos, né? Já estão entendendo isso. Temos que usar a máscara, né? Então, que vocês obedeçam papai e mamãe. Que vocês orem. Que vocês agradeçam a Deus. Pelo sacrifício dele por nós. Tá bom, crianças? Que vocês continuem louvando ao Senhor aí. Da forma de cada um de vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E a Tia Bia gostaria de cantar. Só um pedacinho de uma música rapidinho. Tá bom? A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia Amém Beijo, crianças Tchau, tchau 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 Tchau, tchau